Olá, que Deus e os céus te guardem. Neste dia de domingo, eu tenho uma palavra revelada da parte de Deus para a sua vida. Preste bem atenção naquilo que você vai ouvir nos próximos minutos. E antes de eu falar, eu quero que você entenda que nada acontece à toa. Tudo tem um propósito. Deus sabe o que faz. Deus não erra naquilo que Ele faz. E se Deus te colocou neste dia para você ouvir o que eu vou te dizer, você pode ter certeza que você é a pessoa que tem que ouvir isso. Deus não fala com quem está ausente. Deus fala com quem está presente. E nesse dia de domingo, Deus me tocou para falar algo e eu tenho certeza que está chegando em você porque é uma agir do Espírito Santo. Deus manda te dizer que você não tem noção, você não tem capacidade de entender o que Deus está para fazer na sua vida. E eu posso garantir para você que aquilo que Deus está para fazer é algo que vai trazer alegria para a tua alma, sorriso para os teus lábios. O inimigo, o inimigo ele sabe, ele sabe que o que Deus está para trazer para a sua vida é vitória. Por isso ele tem se levantado, por isso ele tenta contra você. Por isso ele quer que você desanime, que você desista, por isso ele tenta te abater e muitas vezes levanta até pessoas para querer te perseguir e da palavra contrária. Mas como profeta, como profeta neste dia, manda te dizer o Senhor o Senhor, o que eu estou para fazer na sua vida será grande e irá glorificar o meu nome. Quando Deus fala é porque Ele já está fazendo. E enquanto você está ouvindo este áudio, os céus estão se movendo no seu favor. e eu sei que você sabe que é Deus que está me usando para falar com você porque você está sentindo a presença de Deus aí agora onde você está. Isso é confirmação que o que eu estou entregando é para você e não era para outra pessoa. Só está chegando este áudio em quem Deus escolheu para viver esta revelação. Por isso eu te digo, não desista, porque aquilo que você tem passado, as lutas, as provas só farão parte de um grande testemunho, de uma história que será linda e será contada pelos teus lados. Foi Deus que te escolheu e quando Deus escolhe, Ele não erra nas suas escolhas. Você só precisa de força para viver a promessa. Você só precisa de forças para suportar as lutas até o dia da promessa se cumprir. E agora que eu vou entrar como um profeta em sua vida, para orar por você, para o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo te dar força, para que você tome posse de tudo aquilo que Deus tem reservado, aleluia, que Deus tem preparado para você. Eu vou orar pela sua vida agora. Prepara o teu coração porque eu serei profeta para orar pela sua vida. Mas antes de eu orar, eu gostaria de falar para você que nós já somos uma grande família de oração aqui nesse canal do YouTube. E Deus, Ele sempre nos usa da forma que Ele quer, com uma oração, com uma palavra revelada, com uma pregação. Hoje, Deus está me usando como uma revelação para a sua vida. E eu quero que você, nesse áudio que você está ouvindo, eu gostaria que você, nesse momento, deixasse o seu gostei. Porque, quando você deixa o seu gostei, você está mandando um recado para o YouTube. Que aquilo que você está ouvindo, não está te fazendo mal, não está te ferindo, não está indo contra você. Pelo contrário, está te ajudando. Então, o YouTube, vendo o que você gostou, ele envia para outras pessoas. E, se você ainda não se inscreveu, aí embaixo tem a palavra inscrever-se. Aperte, você não vai pagar nada por isso. E, para tudo aquilo que eu colocar aqui, você receber pelo teu celular. Tá bom? E, eu quero que você também fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração. Porque eu vou apresentar todos eles ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora, prepara o teu coração, porque eu quero orar. Você só precisa de forças para suportar as lutas, para viver as promessas de Deus. Senhor, meu Deus e meu amado Pai. Neste momento, eu formo agora, meu Deus, uma grande e poderosa corrente de oração. Pai querido e amado, Deus que revela o oculto e o escondido, como diz a tua palavra. O Senhor me tocou para falar essas palavras e o Senhor disse ao meu coração que este áudio só iria chegar em pessoas escolhidas para viver esta promessa. Para receber esta revelação. Então, meu Deus, eu tenho certeza que o Senhor não erra naquilo que o Senhor faz. Por isso, eu oro com toda a minha fé por esta pessoa que agora recebe este áudio. Porque eu sei que esta vida tem promessa. Essa pessoa só precisa ter forças para suportar a luta, para suportar as provas, para suportar os levantes. Meu Deus, que ultimamente tem se erguido contra esta vida. Mas como disse, meu Deus, o salmista Davi. Com o Senhor, eu enfrento exércitos, eu venço batalha. Aleluia. E com a força do Senhor, meu Pai, esta pessoa vai vencer as lutas. Vai vencer as provas. Vai vencer as tribulações. E dará volta por cima. Porque a revelação que o Senhor mandou entregar para esta pessoa é que esta pessoa não tem noção, não tem ideia do que o Senhor tem preparado para a sua vida. Aleluia. Por isso, Pai, nesse momento de oração, eu te peço da força. Não deixe esta pessoa desistir. Não deixe o inimigo ter vitória contra esta vida. Pelo contrário, meu Deus, que esta pessoa tenha em breve um grande testemunho para contar. Como profeta, eu oro por esta vida agora. E eu declaro que a força do Senhor vem sobre esta vida. A força do Senhor vem sobre esta pessoa. E, meu Deus, a partir de agora, o sobrenatural do Senhor começa a se manifestar nessa vida em nome do Senhor Jesus. Diga, eu recebo a força do Pai, a força do Filho e a força do Espírito Santo sobre a minha vida. Ore assim comigo. Pai nosso, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, ao vosso reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém e diz graças a Deus. Você toma posse? Glória a Deus. Quero te falar algo muito importante. Esta oração é uma oração específica para hoje, domingo. Hoje é o dia específico para esta oração. Até a meia-noite de hoje, esta oração vai abençoar, não só a sua vida, mas a vida de todos que receberem esta oração. Então eu gostaria que hoje você enviasse esta oração para todos aqueles que Deus tocar no seu coração. Que Deus te direcionar. Vai ser muito importante para aquelas pessoas que você ama receber esta oração. Deus vai levantar essas vidas também. Amém? E se você não me conhece, deixa eu me apresentar para você. Eu sou o bispo Bruno Leonardo. Eu sirvo a Deus na Igreja Batista Avivamento Mundial. E se você tiver Instagram e não me segue ainda, seria uma honra para mim ter você no meu Instagram. Você vai me encontrar no Instagram Bispo Bruno Leonardo. Eu gostaria que você me procurasse, que você me seguisse, porque toda semana eu faço a live das divinas revelações. Eu vou chamar você pelo meu Instagram, pelo seu nome, e vou entregar tudo aquilo que Deus mandar. Tá bom? Que Deus e os céus abençoe a sua vida grande e poderosamente. Amém? Amém. Amém.